Olá pessoal sejam bem-vindos hoje a gente vai instalar a primeira distribuição Linux tá o vídeo anterior a gente fez mostrando quais são as maiores distribuições em Linux do mundo e hoje nós vamos instalar e dar download no Ubuntu falar um pouquinho do Ubuntu para quem não conhece a distribuição depois vai fazer um especial só sobre distribuição tá então falando um pouquinho sobre o Ubuntu e já indo para o download tá vamos lá ver sejam todo mundo bem-vindo meu nome é David Baltazar nesse canal tudo sobre tecnologia tá a gente vai falar de Linux Windows de celulares de computadores de computadores novos antigos de coisas futuras também tá vamos analisar vários aplicativos vários programas de computador vamos programar também fazer várias coisas aí então fique ligado se é novo aí no canal já clica no inscreva-se aqui embaixo e vê se o sininho tá marcadinho com aqueles dois risquinhos tá já vai deixando like aí no vídeo então vamos lá vou mostrar um pouquinho para vocês aí um pouquinho do Ubuntu a gente vai falar um pouquinho aí do do Ubuntu depois a gente já vai para a instalação tá então ó vai lá puf dando um Google tá vamos lá eu tô dando um Google aí por Ubuntu é olha que interessante aqui vamos lá é quando a gente fala fala do do Ubuntu tá ele é um sistema operacional é muito importante né na história aí de da computação tá então vamos lá só vou acertar aqui a minha tela porque para você para a gente poder ver juntos aí tá aí boa olha que legal tá gostando já deixa lá aqui é um canal bem diferente hein legal vamos lá então falar um pouquinho do Ubuntu tá coisa de pesquisa no Google sobre Ubuntu tá Ubuntu é um sistema operacional ou sistema operativo né em Portugal pessoal de Portugal sejam bem-vindos aí de código aberto tá então é open source código aberto construído a partir do núcleo Linux tá Ubuntu Linux baseado no Debian então aí depois a gente vai instalar o Debian tá que é o país o paisão do Ubuntu tá e utiliza Gnome tá é como ambiente de desktop é de sua versão mais recente com suporte a longo prazo LTS tá o long long LTS long term suporte tá beleza então vamos lá eu vou direto o Ubuntu sei que nunca viu Linux seja bem-vindo eu tenho uma operacional bem legal bem se você quiser trabalhar com TI tem que saber Linux hein ou não né sei lá é cada um é cada um mas vale a pena você tem um conhecimento aí básico pelo menos de Linux você vai ter nesse canal aqui ó é vamos instalar o Ubuntu 1904 novinho hein tá é do canion é para o open está beleza aqui então o que a gente vai fazer depois de entrar no site não fazer um só surpresa sobre o Ubuntu tá aqui a gente vai interessa para gente o ícone de download tá vendo em cima ali ó são quatro ícones enterpriser developer community e download tá vamos para a parte download que vai fazer a gente vai pegar o desktop tá depois no outro vídeo se esse vídeo chegar a 100 likes eu faço o server eu faço os outros o Clown do Ubuntu tá e vou pegar o 1804 LTS o que que é isso é long term suporte tá é uma versão que vai ter suporte a mais longo prazo tá download um Ubuntu desktop e troque seu atual seu operacional né se você usa Windows ou Mac rode o esse esse Ubuntu aqui então lá clica nele tá é daí você vai eu vou clicar como eu sou rápido aí já preparei o vídeo pelo menos nisso né é eu já dei download ele já tá ele já tá aqui o Ubuntu tá 1904 já está em mãos tá 1904 não vou instalar nesse vídeo 1804 tá que é o LTS depois eu vou download do 1904 e fazer outra instalação para a gente ver então estamos trabalhando com o 1804 LTS tá o outro se a gente ver a base depois a gente faz um com 1904 então vamos lá que eu vou fazer aqui vamos lá o que a gente vai fazer a gente vai usar um seja bem-vindo aí um virtual box tá virtual box para fazer então tá gostando curtiu outra coisa isso eu vou falar rapidão porque a palavra Ubuntu né é o que significa Ubuntu que é Ubuntu é de origem africana então abraço aí para nossos irmãos da África Ubuntu tá então fala o seguinte ó a palavra vem do Zulu e do Choza né as línguas Zulu e Choza Ubuntu é visto como conceito tradicional né na fundação dos princípios da nova república do sul da sul da sul africana né e é conectado com a ideia da da renascença africana e significa é aqui eu vou traduzir bem essa aqui a humanidade para com os outros então Ubuntu olha só significa Ubuntu isso que é legal então deixa like aí você vai para ler certinho humanidade para com os outros legal não é isso então vou até anotar isso aqui que eu vou usar depois na no próprio descrição do vídeo vou colocar isso para gente ter Ubuntu que significa humanidade para com os outros legal no conceito né de tornar a humanidade para com todos outros né para com os outros tá então vamos lá instalação vamos para instalação que a gente falou um monte de coisa e vamos o que interessa né tá gostando do vídeo diferente é o que você quer ver aí vai escrevendo que a gente vai depois é fazer outras outros outros vídeos legais aí então vamos lá eu vou então tô abrindo aqui o virtual box e a gente vai ver juntos a instalação de tudo aqui tá tem o canal já tá já é novinho mas já tem alguns vídeos legais eu preciso assistir se você que é novo aí dá uma olhada nos outros canais nos outros vídeos do estúdio tá então aqui ó estou é só colocar aqui para gente ver juntos tá vou só tirar esse colocar isso só um segundinho já vai ver juntos aqui o virtual box tá é com a instalação do Ubuntu tá legal isso aqui hein vamos ao que interessa aqui boa então na tela puf aqui o virtual box tá que eu vou fazer você que nunca instalou um Linux você pode instalar uma máquina virtual tá máquina virtual é uma máquina que emula simula né um computador real então a gente tá aqui a gente vai criar um computador e nele instalar o Ubuntu é possível também instalar se você já tem o Windows através do dual boot que a gente vai fazer um vídeo mostrando isso mais em detalhes tá que eu vou fazer vou clicar aqui no novo tá e vou dizer para o virtual box ó eu vou colocar o Ubuntu né Ubuntu 18 04 LTS o nome que eu quiser aqui é eu que eu vou mostrar a tela para vocês que eu tô usando assim a gente pode vocês podem ver juntos né que é importante aqui ó vamos lá ver juntos essa telinha aqui ó eu tô colocando aqui a descrição tá eu vou aumentar um pouquinho mais para a gente poder ver a instalação do a gente vai ver juntos aí a instalação do Ubuntu Linux Ubuntu desde o download a gente já viu né até a instalação isso é legal porque quem não conhece Linux ainda vai poder através desse canal aí começar a dar uma olhada tá então eu vou fazer o seguinte ó ele vou falar que é Linux tá o tipo e vou falar que é o Ubuntu ó já tá aqui ele já colocou o Ubuntu 64 bits tá olha quantos Linux tem tá tem os genéricos ali dois dois tá o de kernel Arclinux Debian Fedora Gentoo Mandriva Oracle Red Hat Open Suze Turbo Linux Ubuntu Chandros e outros tá aqui são os maiores para estar nessa listagem e o mundo já vem meio com um default que é um dos maiores do mundo aí colocar um memória aí ó vou colocar um giga de memória é criar um disco um disco para ele né um disco virtual para o para trabalhar com com o o vocês estão acompanhando tudo que eu tô fazendo aqui tá eu tô colocando um disco virtual alocado conforme necessidade tá e que a gente vai fazer pronto criamos entre aspas um disco tá daí o o Linux vai ser instalado nesse disco tá no seu computador você pode fazer também o dual boot depois a gente vai fazer um no vídeo então fique ligado tem várias formas de instalar o Linux agora que eu faço aqui é eu vou voltar para a tela para vocês verem eu vou pegar e configurar essa máquina eu vou configurar essa máquina então tô abrindo aqui já vou pôr na tela para a gente poder ver aqui quando fecha janela ele acaba ficando perdidinho aqui mas agora a gente põe na tela para todo mundo como é tá gostando já deixa like se inscreva no canal aí que vai ter muita coisa legal olha só eu tô fazendo olha eu tô agora eu cliquei no eu tenho configurações né do virtual box e estou pegando é indo em armazenamento né onde fica fica deixa eu ver se aparece para todo mundo é onde ficam os discos ali deixa eu ver ah tá legal ó tá vendo e vou fazer o seguinte eu vou colocar tá vendo que o Ubuntu ele já ele já separou um disco um VDI né e agora eu venho aqui ó clico no vazio né e leio para dar boot no é eu vou ler a imagem o ISO do Ubuntu que eu dei o download lembra então eu venho aqui na minha transferências né e vou pegar a ISO Ubuntu 18042 desktop AMD 64 tá processador 64 se você tem um micro 32 bits você pega 32 bits tá beleza aqui ok e que eu volto no geral aqui ó que legal desculpa no sistema e vou dar um boot no que eu vou deixar o boot só do drive ótico tá eu quero que ele leia o CD para mim legal então a partir daí eu configurei já para para ele poder estar tá né eu vou voltar aqui para enquanto então só mostrar de novo para ficar bem didático para vocês tá como o vídeo é tem muita informação então eu tô falando fazendo um pouquinho mais rápido qualquer coisa você volta eu vou ver com calma o que que eu fiz eu criei uma máquina virtual né com espaço de um giga para para colocar esse esse lindo está usando o virtual box tá virtual box tem um vídeo já de virtual box aqui no canal e daí eu peguei e configurei ele da seguinte forma tá eu cliquei em configurações o virtual box abriu essa tela que a gente tá vendo vocês estão vendo ali daí o que aconteceu eu peguei e coloquei no armazenamento no meu drive de CD né virtual isso é coloquei a ISO né do Ubuntu para botar nessa ISO e voltei aqui em geral né e no desculpa no eu peguei o sistema e coloquei o boot com disco óptico então é um CD virtual que eu vou botar por ele tá quem é novo em ter isso aqui é muito complexo que é que já usa bastante isso é muito simples tá então eu vou manter o meio termo dos dois tá lá então o que eu vou fazer vou ligar a máquina virtual Ubuntu eu vou mostrar para vocês agora é já essa máquina sendo ligada então eu vou colocar aqui ó é para gente ver juntos eu vou ligar essa máquina virtual no do Ubuntu no virtual box e a partir daí a gente vai já rodar o Linux Ubuntu aí vamos fazer a instalação dele hein aí tá bem legal espero que tenham gostado já deixa like se inscreva no canal se curte alguém que conhece Linux manda também que é muito legal então ó eu vou fazer tá vendo que eu já tenho uma máquina virtual ali ó Ubuntu 1804 criada eu vou estartar ela tá é iniciar vou clicar esse botão iniciar verde aqui e a partir daí eu já abro para vocês verem aí o a janela do boot do Ubuntu deixa eu colocar aqui a janela do boot que é bem legal só ele vai aqui tá ligando já abri na janela agora que ele tá fazendo ele tá estartando a VM tá a máquina virtual então essa tela aqui ó que legal agora a gente vai poder ver juntos aí na tela vou tentar esticar um pouquinho para gente poder é só para eu eu poder mostrar para você não ele fica mais que isso porque é já tá em alta resolução e eu vou esticar um pouco para vocês verem aí olha que legal então aí um boot já do Ubuntu na tela para gente hein olha que legal isso daqui pronto ou ele tá iniciando o que que ele vai fazer a partir daí é vou acompanhando e vou falando que tá ele tá fazendo tá para vocês ele tá lendo a mídia tá até o momento ele tá lendo a mídia do do isso ao vivo tá então não não sei o que vai rolar aqui a gente vai vai fazer ao vivo então ó ele tá lendo o aqui ó que legal bom ele tá lendo a mídia Ubuntu já ele carregou já um micro kernel na verdade né um kernel de boot é normalmente ele usa um gerenciador de boot ou lilo ou grub tá sem confirmar qual exatamente qual o Ubuntu tá usando então ele carregou esse gerenciador de boot e tá a partir daí já carregou um logo do Ubuntu gráfico né então ele e por trás ele tá carregando uma série de coisa talvez se ele é ESC ele mostra da amostra ó ele tá carregando tudo isso por trás tá quando o modo gráfico por trás ele tá carregando ó tá vendo ele achou já já um roche e vai carregando serviços tá o que que é isso ele tá vendo se tem mouse tem teclado se tem USB o que tá tem na máquina para já começar e carregando já um um window manager na verdade para a gente ser a janela e aquele logo ia ficar no seu tá é que eu dei ESC quando você dá ESC no Linux ele sai do modo gráfico e mostra o que tá rodando então ó tá carregando já agora ele volta o modo gráfico tá seja muito bem-vindo a gente deixar like no canal se inscreva aí que vai ter muita coisa então estamos instalando o Ubuntu 1804 LTS tá aí instalação de um Linux ao vivo aí para vocês que é bem legal então tá carregando esperar um pouquinho daqui a pouco vai aparecer uma tela daqui a pouquinho tá que você vai escolher o idioma o teclado que você vai usar particionar HD depois a gente vai fazer um vídeo só sobre sistema de arquivo de Linux este dois este três este quatro Razer tudo todos os sistemas de arquivo é trabalhar com com particionamento ou não particionamento né então fique ligado que vai ter muita coisa tá como é ao vivo tô esperando estamos esperando aí enquanto isso é quando tá carregando tá ele já tá aqui dando um para mim no mouse é um negocinho depois eu vou ver como mostrar o mouse também nas nas imagens que é bem legal aqui é que como é vm tem muita interação de muita coisa então esperando aqui tá tô rodando no virtual box tá depois no canal tem um vídeo só sobre virtual box que a gente falou bastante então aqui eu vou pular essa parte do da vm tá uma máquina virtual tá carregando aqui tá rodando sobre o Mac OS também tá então vamos esperar ele carregar aqui aí já carregou apareceu ó que bonitinha até é um que bicho que é esse é um bichinho tem que ver não conheço bicho ainda hein esse bicho novo aí tem que saber é um pinguim será então vamos lá não é um castor talvez ali ó legal então vamos lá é instalação do Linux tá que que ele fez ele já olha que legal você tá vendo a última versão do Linux ao vivasso tá então ele dá duas opções o try umbuntu né basicamente seguinte você pode usar sem é usar seu HD sem ele escrever na um HD ele vai carregar em memória ou você pode um install Ubuntu então vou fazer dois vou fazer um outro vídeo só com rodando try tá mas agora vou instalar mesmo para gente ver que é um objetivo desse vídeo a instalação tá então assim você pode usar testar né sem fazer nenhuma mudança no computador diretamente do CD ou você se você tiver pronto você pode instalar eu estou pronto eu gosto de instalar em inglês mas a gente tá no Brasil vou instalar em português tá isso é importante eu vou vir aqui instalar em português para vocês aqui ó vamos ver aqui eu tenho que achar o português ó português aqui do Brasil Brasil então ó instalando eu quero estar em português do Brasil né e a gente vai aí aí para instalar para instalar o Ubuntu tá clicando aí sacou então você pode fazer duas coisas pode ou testar ele isso é legal porque você pode sem fazer um CD gravar no CD por exemplo e aqui e não tirar o seu Windows ainda tirar o seu personal né aí português do Brasil aqui ele vai ele vai te pedir qual layout de teclado tá você vai usar porque sabe que você tem vários tipos de teclado né você vai ter um teclado com cedilho teclado sem cedilha então isso você pode já configurar nesse ponto até para ficar mais fácil para você tá eu vou ampliar um pouquinho mais minha tela aqui para poder achar o botão continuar aqui na minha tela então vamos lá tá na VM eu senti que ele ficou um pouquinho esticado tá ele ele não coube toda ele ficou uma mas no seu computador por exemplo você vai ver que a tela é completa mesmo ali então tô dando continuar tá primeiro item a gente é optou por continuar e agora leal do teclado tá quem já instalou Linux isso é muito básico tá quem não instalou isso é é a primeira vez na vida então fique ligado e já deixa like se inscreva no canal então eu coloquei aqui continuar né é não eu coloquei o que eu coloquei não continuar eu coloquei voltar eu vou dar de novo aqui e já vai em novo vivaço instalação do Ubuntu tá só fazendo aqui tá demora um pouquinho mesmo porque ele tem que carregar uma série de arquivos tudo isso tá mas vamos embora vamos fazer aí depois a gente vai vai instalar nele uma interação melhor com a VM tá então por enquanto a gente vai instalar o bom tem alguns lindos que você vai instalar em modo texto tá dá para até instalar o Ubuntu ele está instalar em modo gráfico tá por isso que tem essa telinha mais bonitinha ali tá em cima aqui ó a gente vai ver a rede como tá né ele já detectou a interface de rede o som e o nível de bateria do computador então ele vai te dar já uma uma visão ali é sobre isso só continuar aqui tá gostando vou falar um pouquinho mais do Ubuntu enquanto a gente para gente enquanto a gente espera ele prosseguir na janela tô com a janela aqui aberta ele tá carregando arquivo tá falar um pouquinho mais do Ubuntu para você para gente da distribuição porque que a gente escolheu o Ubuntu tá no vídeo anterior a gente fez um vídeo falando sobre sobre as maiores distribuições Linux né Quais são as maiores então a gente chegou na no Ubuntu porque porque é várias fontes colocaram ele como uma das maiores tá ele e o Mint depois a gente vai instalar o Mint também aqui tá então falar um pouquinho do Ubuntu aqui história do mundo enquanto a gente está instalando aqui tô esperando essa AVM responder aí na instalação tá só colocar aqui ele tá para ir prosseguir aqui eu acho que eu cliquei em voltar tá qualquer coisa muitas vezes que acontece é durante a instalação normalmente pode demorar um pouquinho mais em alguns pontos mas eu quero prosseguir aqui eu vou até fazer o seguinte eu vou nessa vm eu vou restartar ela tá que eu não sei eu devo ter clicado fora e continuar alguma coisa e e assim a gente vai acho que ele ganha tempo vamos lá o Ubuntu tá eu vou falar um pouquinho sobre o sistema operacional em si enquanto isso eu vou só dar um restart nesta VM tá vamos lá falar um pouquinho do Ubuntu tá é eu tô fazendo um restart enquanto isso tá Ubuntu o sistema operacional brasileiro é operacional né aqui é o operativo em Portugal né é de código aberto construído a partir do núcleo Linux né então o kernel é do Linux baseado no Debian e usa o gnome né como ambiente desktop para sua versão mais recente com suporte a longo prazo LTS tá então é basicamente é uma distribuição você vai ter no longo prazo mais suporte mas atualização é vai manter um pouco mais ela ela tem um longo termo tá é diferente de uma está instável né você ainda tem muita coisa sendo mudada e acaba ficando sem essa esse prosseguimento aí da distribuição é geralmente executado em computadores pessoais também populares em servidores e rede então muita gente roda o mundo em rede pai da internet que você usa muito servidor que entrega o serviço é o mundo também tá ali então vamos lá é geralmente é executado como Ubuntu Server depois a gente vai ver só o server tá o server normalmente eles não trazem o gnome tá aqui aquela camada de gráfica dele né o window manager é com recurso de classe empresarial o Ubuntu também está disponível para tablets e smartphones coisas são Ubuntu touch tá então tem alguns tablets que são vendidos com o Ubuntu touch tá a proposta do Ubuntu é oferecer um sistema que qualquer pessoa possa usar sem dificuldades tá independente da funcionalidade e nível de reconhecimento ou limitações físicas o sistema deve ser construído principalmente por software livre e também isento de qualquer taxa isso é importante tá não há cobrança de taxas ou coisa assim tá hoje hoje é o desenvolvedor seria afundar uma fundação chamada Ubuntu tá ou a canonical LTD e arquitetura suportar ARM PPC é PPC 64 x86 é o que que seria essas arquiteturas por exemplo o PowerPC ou PPC é o Mac aquele Mac antigo tá o x86 é máquinas 32 bits o x86 64 é uma máquina 64 bits tá software livre foi lançado há 14 anos atrás tá em 2004 e e a versão estável é 1904 hoje tá já é estável só que não é não é LTS então basicamente é o mercado alvo os usuários comuns usuários avançados de Mac ou Windows tá é da família do Debian tá e usa o Dpkg tá o Sinepic o Dpkg e a gerenciamento de pacotes é por APT vocês vão entender tudo essa linguagem quem não é de TI muito vai entender toda essa linguagem é estranha né aí de eu tô carregando novamente o boot pra gente instalar ele aqui tá eu vou só acertar aqui pra ficar certinho pra gente ver aí na tela juntos é bom o site é ubuntu.com.br ubuntu.com tá é oficial então é o nome Ubuntu como eu tinha falado devido ao conceito sul-africano o mesmo nome também traduzido pela humanidade como como é humanidade com os outros ou sou o que sou pelo que nós somos né uma pessoa com Ubuntu está aberta disponível para outros apoia-se outros não sente ameaçado quando outros são capazes e bons baseado na autoconfiança vem conhecimento que ele pertence a algo maior e diminua quando os outros são humilhados ou diminuídos é interessante então o conceito né isso você tá aberto para poder ajudar os outros né o Ubuntu constituindo sobre arquitetura e infraestrutura Debian compreende as versões do sistema personal para tablets isso daqui é basicamente o que a gente tinha falado né então é bem interessante porque o Ubuntu conquistou muito espaço né então eu tô carregando novamente o boot tá pra gente instalar na VM ele tá naquele processo de carregar assim carregar a gente já continua aí tá é o Debian é verso Ubuntu né é diferenciou Debian pela filosofia em torno da concepção né por ter versões usadas semestralmente olha interessante o Debian né pela filosofia né o Debian tem muito é falando um pouquinho de filosofia do Debian é o que eu sinto é assim ele tem muito aquela coisa de do desenvolvimento night build né aquela coisa de tá super na frente fazendo coisas em pacotes gigantes né em torno da concepção né por ter versões lançadas semestralmente por disponibilizar suporte técnico nos nove meses seguintes ao lançamento de cada versão o LTS long term suporte né para desktop e servidores que recebem 5 anos de suporte olha interessante o mundo possui uma forma olha interessante vamos lá é o que ele difere do Debian né pela concepção por ter suas versões semestralmente por disponibilizar suporte técnico por nove meses seguintes a cada lançamento e as versões long term suporte por 5 anos Ubuntu possui uma forte ligação com comunidade Debian contribuindo direto ou indiretamente com qualquer modificação nos códigos fontes ou através de apenas anunciar mudanças em uma data posterior né então ele vem crescendo aí até por estabilidade também dos aplicativos tal então estou carregando agora sim de volta para aquela tela vou colocar aqui para a gente voltar para aquela tela estava vendo a gente como é continua a instalação a partir daqui tá como é VM eu esse vídeo eu não sei quanto ele vai ter de tempo porque a ideia é essa mesmo é mostrar na vida real né é a instalação mesmo então a gente qualquer detalhe a gente vê juntos isso que é importante mais importante é isso é mostrar a vida como ela é aqui para vocês tá é normalmente quando você falando um pouquinho instalação de Linux em ambiente empresarial tá é cada situação cada instalação ele tem tem o Linux normalmente ele vem já com suporte a maioria dos dos dispositivos tipo teclados mouse é discos né mas depende do servidor que você tem vamos porque você tem uma empresa né se tem um servidor pode demandar alguma coisa específica é para aquele servidor tá então tá tá aqui ó eu tô esperando ele ir para aquela tela tá tá em transição aqui eu vou mostrar tá tô esperando ele carregar aqui tá rapidão como é um AVM né talvez os tempos de são de menores o Ubuntu oferecido por diversos programas né é como o Open Office o Firefox Chrome essas coisas todas tem é para o Ubuntu tá navegação de internet tudo tem isso inclusive o Ubuntu é legal porque você consegue fazer até um roteador de internet nele né tem bastante coisa que é possível fazer aí no próprio Ubuntu tá então ele tá lendo aqui esperar ele ler tá a instalação de um Linux é depende de cada caso tá então muitas vezes você vai instalar um Linux e tem alguma um ajuste ajuste de hardware algum hardware é não compatível em alguns casos que nem Windows mesmo né você está tem que instalar uma série de drivers então é cada instalação então pode conferir um pouquinho né então você mas normalmente o Ubuntu vai de boa tá é então o software livre no caso do Debian do Ubuntu né é correspondente ao Debian Free Software Guidelines tá que inclui firmware inclusive e fontes na categoria main tá aqui é mais dado técnico mesmo tá então vamos lá tô esperando ele já tá carregando aqui é e assim que aparelho carregar a tela a gente já já vê juntos aqui deixa eu ver se já se já é tá carregando já tá quase chegando naquela telinha que a gente tava a gente escolhe a instalação e dá prosseguimento tá mais um segundo já estamos chegando lá é talvez o tempo aqui tá um pouquinho maior ou menor devido a VM tá que é um mas a VM acabou acabou a gente acabar acabar não tendo muito é porque tá carregando a ISO na verdade na VM então só esperar o tempinho dele ele fazer esse carregamento a gente já continua aí você acha tá gostando você trabalha com Linux é falar um pouquinho dos requisitos né de processamento processador dele né é ele precisa de no mínimo dois gigas de um dual-core para para interessante para rodar tá memória RAM 2 gigas de RAM discurri de 25 giga né e a mídia um pendrive ou CD de instalação DVD DVD no caso né pelo tamanho da mídia então a gente vai ter algum tipo de Ubuntu né a gente vai ter o desktop voltado para desktop laptops né com o gnome como interface gráfica né depois a gente vai falar um pouco sobre X né X server interfaces gráficas e também Windows Manager também tá Ubuntu server voltado para servidores não está na interface gráfica e é distribuída gratuitamente com suporte pode ser adquirido separadamente e Ubuntu Cloud voltado para computação em nuvem e o Ubuntu Core voltado para internet das coisas fique ligado isso é bem interessante em Ubuntu Core já chegando aí na área internet das coisas então é possivelmente a próxima geladeira o próximo sistema que você comprar em sua casa acha até que enfim tá aqui agora sim agora chegou na tela e a gente vai prosseguir ali tá eu acabei demorando que eu aí boa então aqui de novo vamos lá estamos aí tá eu vou optar nós vamos optar aqui novamente é pela seleção install né continuando ali a gente já já falou sobre sobre essa tela né eu vou falar inglês mesmo vambora tá pode falar em português inglês no idioma que você quiser tá eu prefiro sempre inglês que é normalmente tecnologia você acaba instalando muito servidores e e o servidor acaba mantendo a grande parte em inglês tá no dia a dia assim tá até depende do software você vai rodar né se tiver trabalhando com empresa que tem um software é em inglês você acabar instalando em inglês se tiver em português tá mas aqui é só é só interface de instalação tá vamos lá vamos continuando enquanto vai falando eu vou contando um pouquinho mais um pouquinho da da família das famílias das coisas de Ubuntu tá daí vamos ver a gente tem algumas versões derivadas do Ubuntu tá tô esperando como eu tenho que ficar esperando olhando para tela vou falando um pouquinho mais de informações aí vocês já vão aprendendo um pouco mais de Ubuntu então a gente vai ter as famílias do Ubuntu tá do Ubuntu tá além do Ubuntu existem várias versões como Kubuntu tá que é a versão que utiliza o KDE depois a gente vai falar só sobre KDE e Gnome depois vai ter o Ubuntu Boogie que é ambiente para desktop boogie né e Ubuntu Mate que é com ambiente desktop mate vamos testar lá tudo isso daí ele usa o LXDE e o XFCE né tem esses outros Windows Manager também então tem o L Ubuntu né e o Xubuntu que utiliza cada uma delas e também tem o Ubuntu Clean que é para China né que é para na China para usar na China e também tem o Ubuntu Studio para conteúdo multimídia olha o Ubuntu Studio essa daqui a gente vai estar lá também vai ser bem legal né para a música tá então tem o Linux Mint e o Elemental é e daí tem outras não oficiais como Mint o Mint é o não oficial do Ubuntu hein fique ligado a gente vai estar lá depois tem o Zorro e tem vários tem vários então aqui ó a gente tá tá então agora deixa eu ver se eu cliquei aqui ó já chegou na segunda tela conforme vai chegando vou mostrando aqui escolha de teclado então vamos prosseguindo tá é vou colocar em inglês mesmo e bora continuar não vou demorar muito aquela hora tinha que clicar no back sem querer porque a janela tava de tamanho diferente agora tá certinho vamos lá dando continuar vai para a próxima tela tá aqui como tá numa VM lendo uma ISO então tá demorando um pouquinho mais mas normalmente em máquina física vai mais mais rápido do que do que do que esse é bom que vocês podem ler também tudo tá ali do lado você vai ter vários em idiomas né vários layouts de teclado e idiomas tá então já vai deixando o like no vídeo se inscreva no canal aí aqui vai ter muita coisa aí para vocês ó então você pode usar uma instalação normal tá uma instalação mínima agora você vai escolher que tipo de pacote que você vai escolher tá então vou por café aqui para gente tomando café ó é você pode usar usar uma normal que vem web browser vem utilitários vem o off por exemplo você pode falar mínima por exemplo se tiver um servidor web talvez você instale a mínima e depois você pode dar um dos updates depois da instalação tudo configurar aqui eu e daí você pode instalar o third party tá que é o que são softwares adicionais vou fazer a base que depois vocês quiserem eu instalo abrindo cada uma delas para gente ver as diferenças chegando sem lá e se você quiser ver aí a gente vai ampliando tá aqui no começo do canal tô fazendo mais genérico depois a gente pode instalar a mínima o que é bem legal que daí vem possivelmente vem até sem o gnome hein a mínima o gnome é o ambiente gráfico tá então vem até sem o ambiente gráfico então lá continuando aqui ó e aqui vai fazer agora agora ele vai acessar mídia né e selecionar os pacotes depois na próxima tela vai ter uma seleção dos pacotes aí que vai ser bem vocês verem aí na prática tá deixa só eu arrumar aqui esperar aqui falar um pouquinho enquanto a gente fica olhando essa tela que não que até ele carregar né eu vou mostrar mais coisas aqui para vocês do Ubuntu né então seguinte a gente vai ter essas versões tá é eu vou falar um pouquinho das versões do mundo tá então a gente a gente tem é a versão 4 é deixa eu ver se tá na tela tá legal ó a versão 4.10 foi lançado em vídeo de outubro de 2004 tá para pc e servidores aí tem toda deve tiveram várias né versões posteriores ali e o nome de cada versão tá vendo ó tem olha que legal tem vários 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 é vários nomes que que é horror reddog será que é o cara do sony eu vou ver aqui é quem que é esse daqui então cada versão eles dão um codinome tá é eles dão um codinome é esse bichinho aqui ó é aquele do sony mesmo sabe é esse bichinho então cada cada versão eles dão um codinome vamos ver os codinomes do Ubuntu que fica como uma coisa essa enquanto carrega a tela aqui a gente vai vendo que vai ficar legal esse vídeo aqui ó eu já vou eu vou mostrar até depois a gente vai voltar e ver codinomes do sony olha que legal isso aqui eu vou mostrar a tela para você então a gente tá a gente tá agora nessa tela né ele vai falar o seguinte para você na instalação só para falar um pouco assim você pode estar lá em na sua casa você pode apagar o disco e instalar o Ubuntu tá ele vai basicamente ele vai ele vai resetar tudo que você tem se tiver um windows ele apaga um windows se tiver um outro no Linux ele apaga mesmo então para fazer isso tem que ter um backup do seu micro anterior nunca não faça isso à toa não se não se perde tudo tá então fique ligado é daí aqui que ele vai ter é você vai optar aqui então ele fala cuidado warning tá isso vai deletar os programas então muito cuidado daí você pode fazer o que você pode encriptar a instalação eu não aconselho muito agora encriptar só se tiver um micro que você que era tipo colocar uma informação muito protegida uma coisa bem bem aí avançado mas não não recomendo agora fazer isso senão depois você não vai conseguir acessar mais HD né somente através da do caminho você pode usar uma LVM tá o que que é LVM é um exemplo quando você pode tirar e colocar discos na HD tá ou outras coisas só manter o padrão tá install now ali ó aqui tem um deixa eu sair daqui você é para outro lado aqui ó vou sair para cá ó tem um install now tá vendo esse botão install now aqui ó clicando nele instalar agora né no botão install now aqui clicando tá e vamos ver ele vai começar a instalação bem simplesinho tá você pode aqui arrumar particionamento manualmente fazer uma série aqui no something else ali embaixo tá vendo mas não vou mexer nisso agora para não ficar muito avançado o vídeo depois a gente pode voltar a instalar com vários detalhes várias particões diferentes e falar um pouquinho de cada partição Linux em outro vídeo tá então é já tô clicando instalar e tô esperando aí ele já ele já iniciar a instalação tá vamos lá agora é só agora começa a ler a mídia tá e vai é iniciar a instalação do Linux Ubuntu Linux vamos dar uma olhada então os codinomes que colocaram nas instalações Linux agora para a gente para a gente ver juntos olha só é a primeira versão chamada Wart é esse har... 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 harthog tá que é é é o nome dele Wart né é é vamos ver é é um i had harthog que que é harthog harthog é esse bicho aqui ó ah eu vou traduz eu vou traduzindo aqui porque daí a gente vai vendo juntos enquanto está lá como tem esse tempinho a gente vai vendo o que que qual é qual é o nome de cada distro Linux a primeira chamava isso daqui ó é traduzindo português seria inglês né a do não não pode ser do alemão é do inglês mesmo é heart hog que que é harthog é javali legal então a primeira versão chamava javali Wart tá então a primeira aqui eu vou pôr para a gente ver enquanto ele ele começa a instalar aqui eu vou eu vou pôr para a gente ver deixa eu ver aqui tá legal esperar que ele já tá já tá começando a instalação eu vou pôr para você o o que significa essa aí então a primeira versão era isso javali wart tá é do do ubuntu quando eu procurei javali wart ele até colocou algumas coisas de ubuntu ali sugerindo tá daí na segunda foi harthog que é do sony né vamos ver o que 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 é é é o uriço que que é o red eu vou ver certinho aqui vou falando para vocês é o uriço então o uriço worry tá vendo é foi o sempre tem um mascote né o uriço wart olha que bonitinho que é bonitinho né esse daqui depois por que eles fazem isso para diferenciar falar mesmo depois é o próximo foi brise badger tá que que é bad eu vou ver o brise é o nome né dele né e o badger que que é é é o texugo então é o texugo que linguinho ó texugo então Ubuntu 5.1 era o brise badger é o texugo badger então você reparou que eles colocam é os bichinhos ali né deixa eu ver como tá a caminhando aqui a instalação só um segundinho eu tô eu tô eu vou até colocar internet é não eu vou só esperar aqui eu não sei se meu meu vm pegou meu mouse qualquer coisa eu não para instalação tá mas deveria chover se já comer deve estar já tá começando ele tá lendo disso sim só esperar mesmo é já tá andando que instalação assim como mudar a tela eu já vou mostrar para vocês tá mas é bem mais rápido como eu tô usando vm eu não tenho muito aí controle sobre o tempo da vm mas normalmente fica bem mais rápido é só instalar algumas algumas comunicações com a vm não é isso aqui mesmo é se eles exijam é isso aqui esperar esperar aí a gente já vai ver a instalação é que o que eu vou fazer vou tentar só dar umas tabis aqui na vm para ver a nossa tá indo esperar mesmo aqui vamos lá ver o que mais olha só é voltando para cá a gente tem depois você vê a 6.6 é chamada dapr é dapr drake né eu nunca tinha visto isso até eu aprendo também dapr drake é dapr drake o que que é um dapr é um que é dapr drake né lembra que que aquela do you love me é dapr drake ó drake é dapr drake mesmo drake pato pato é dapr drake em inglês também além de dapr drake pato é dapr drake então pato dapr drake é isso seria né é um pássaro um pato sei lá olha é um pato mesmo ó ó dapr drake tá vendo tem um tem até um vídeo aqui ó de animais de ubuntu dapr drake então você vai reparar eles pegam um bichinho ó é 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 que 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 é vamos ver aqui a gente vai aprendendo aqui isso aqui ninguém fez na internet ainda os mascotes do do ubuntu né que que é isso é um vamos lá vou traduzindo aqui que são animais em inglês e a gente não usa muito aqui no brasil né que que é eft que animal que é eft 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 não sei que animal que é esse eft é um é um que bicho eu vou abrir aqui na imagem que bicho que é esse aí se alguém conhecer aí para colocar depois na descrição é um é uma salamandra talvez um camaleão deve ser igual tá vendo que a gente tem imagem de eft é tem até imagem deles ó é de eft é um camaleão o que que é isso depois vocês escrevem gente se souberem ó é esse bicho aqui esse é de eft tá aqui depois a deixa eu ver como tá caminhando aqui ó a a instalação agora foi agora eu cliquei duas vezes foi foi mais rápido vamos ver o que mais enquanto a gente vai ver os mascotes porque é tempo de ficar olhando a instalação mesmo né assim não tem corte aqui na vida real então já vai deixando like inscreva no canal sejam bem-vindos aí meu nome é de david baltazar aqui não vai ter muita coisa que tem então preparem que você vai ver muito linux muito mac os windows diversar o mac os lion o vários vários mac os diferentes também é android é a gente vai falar muito de android de coisas bem legais aí depois teve o face falms tá desculpa é talvez alguma coisa em inglês eu não esteja falando não tem não esteja falando com sotaque é tão correto tá então é qualquer coisa peço desculpas aí é se eu tô falando alguma coisa sem o sotaque tá certinho tá mas vamos falar aqui ó depois o sol é é fulvo eu não sei que é falso é é um boni coisa bonitinha para fazer fazer carinho acho né então fez fall que fez fall é um é um castor que castor não é um ban é um bambi né tipo um é um bambi assim é um bichinho de é de ban meio bambi né assim legal né se eu sei que bicho que é esse porque tem muito bicho que não tem no brasil né mas esse aqui é bonitinho lá esse é o face fall ó é um é um que nome a gente dá 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 pra ele é um gamo é um gamo né esse bichinho aqui acho que é um gamo né e você vê quanto animal inglês tem que a gente não conhece pelo menos eu não conhecia esse gibbon aqui como animal né eu sei dog cat elefante né que é o animal que é elefante né qual que animal que é vamos ver esse esse gutzi gibbon aqui que que é esse animal é um macaco é o é tem uma um nome é português eles esse gibbon é o é uma raça de macaco né vamos ver aqui é o macaco é gutzi né olha que legal eu já vou mostrar a instalação como tá gibão é o gibão é esse macaco mesmo gibão é esse mesmo ele tá ele tá copiando os arquivos ali então quando tá copiando aqui é a mesma tela por enquanto nós já cliquei em install now botão já mudou tô esperando ele copiar os arquivos então ele tá transferindo todas as imagens da iso para uma hd virtual tá vamos lá depois qual é o nome que que deram a hard esse aqui ó esse daqui tá até tá até tá até em bem destaque hard heron olha que legal aqui ó vamos ver olha vai ficar um vídeo legal de instalação de ubuntu tá aqui depois eu posso fazer um editado se quiser só ver passo a passo esse eu tô mostrando mesmo na vida real esse daqui é um outro ó é o é um outro é garça durona garça durona é hard é a garça durona esse próximo depois tem a intrépido intrépide ibex cara quanto bicho que tem inglês que eu não conheço ibex né mas a gente caiu uma prova no inglês perguntando o que é um ibex o que é um bom eu não saberia você saberia aí se é bom no inglês você estudou mas acho que nem o americano sabe que esses bichos aí ele vai falar o que que é um gibão gibão olha é esse aqui é um unicórnio não é unicórnio é esse bicho aqui esse bicho aqui é um é um ibex o que que é um ibex vamos ver vou por aqui um ibex é são são bichos realmente não não da nossa ibex é um cabra dos alpes ah cabra dos alpes você que gosta de cabra do alpe clica aí se inscreve no canal deixa um like vai no sininho é muito legal a gente está instalando ubuntu aqui ao vivo então estou esperando está copiando coisas aqui estou esperando ele está fazendo a instalação vou mostrar para a tela estou aguardando ainda aqui a instalação é essa aqui a tela não é ibex não é essa aqui ó tela de instalação está indo está vendo eu já cliquei o botão dá uma olhada no botão aqui está vendo já foi clicado estou esperando fazer cópia daqui a pouco ele vai colocar copiando e fazendo ele está carregando a mídia tá como é memória alocada e eu estou a outra outra coisa um fator também como eu estou rodando um software de vídeo no micro para mostrar para vocês então esse fator pode ser relevante tá na instalação exemplo é como eu estou fazendo streaming né pode ser que a instalação seja bem mais rápida se eu não tivesse fazendo streaming tá então aí a gente vai vendo junto mas está bem legal a gente está falando um pouquinho mais do mundo e vendo umas umas peculiaridades aí né o nome dos mascotes do ubuntu aí vai ser um vídeo bem legal depois é na versão 2009 tem o gente jaclope jaclope que que é isso é o que bicho que é jaclope é o cara não sei que bicho que é esse vamos ver se a gente acha tem uns bichos acho que nem tem tem a tradução no brasil né é direito é um é um coelho é um pokémon é um pokémon cara esse bicho aqui eu nunca vi é um pokémon é um coelho com é um coelho eu não sei que bicho que é esse cara é um coelho com com gamos eu não sei é um coelho existe cara esse aqui é um pokémon então olha olha é uma lião é um coelho com com gamos cara jaclope nossa aprendeu olha é legal que a gente está aprendendo termos em inglês para bichos estranhos né deixa eu mostrar para não põe isso aqui eu vou mostrar para vocês o que é jaclope é muito lindo assim é um é um coelho olha que bicho estranho ó é um coelho com gamos cara é muito legal olha ó jaclope é um coelho com gamos cara nunca vi isso vocês já viram isso e tem mesmo ó e tem uma placa que é jaclope crossing aqui ó essa daqui eu vou pronunciando para vocês que é cruzamento de jaclopes ó acho que é isso né jaclope cruzamento de jaclope cara que que é isso tipo é legal que você vê eles escolhem os animais olha tem uma mulher montada no jaclope olha o tamanho que é o jaclope não é um coelho não é um é um bicho grande ao mesmo tempo tem um outro embaixo aqui ó olha essa mulher aqui montada nesse jaclope aqui ó e ao mesmo tempo olha que legal virou meme é é é olha que legal esse outro aqui esse outro coelho ó cara é muito louco jaclope é é muito legal esse bicho cara mas vamos lá deixa eu ver como tá aí nessa ação tá tá copiado o arquivo aqui enquanto ele copia a gente vai vendo o jaclope é aqui legal quer fazer o seguinte eu vou fazer o seguinte nesse vídeo não eu espero ou não espero que eu faço eu vou ver os bichos enquanto isso a gente vai eu vou esperar a tela porque a tela tá tá andando mas tá aí tá é copiado o arquivo tá vamos voltar aqui eu vou ver os outros bichos que é bem legal vale a pena que a gente vê o carme que coala coala cármico que legal isso aqui então você vê que eles colocam nomes bem legais dá um nome pro coala assim né pega uns bichos que não são bichos é não é cachorro gato é tudo olha que bonito carme que coala é esse outro é coala coala é coala não precisa nem traduzir né é um é um coala que ele é olha que legal ó esse coala é um coala cármico aí o pessoal que gosta de tá vendo que bonitinho esse aqui é legal né vamos ver o próximo o próximo é qual é depois 2009 lucid links tá links é um links é um dos principais navegadores do linux tá no modo texto depois a gente vai falar dele é aqui vamos ver é o outro linux aqui lucid links tá links é um é um gato é um gato links é um lince tipo um gato lince vamos ver aqui eu vou traduzir pra ver se tem é o lince deve ser lince mesmo vamos ver é o lince então é o lince lúcido tá então é esse esse luce luce de links depois veio maverick mercat é tudo agora é porque o windows fez o mac o mac lembrou que o mac tem o lince mesmo no mac tem o lion né e eles fizeram também uns bichos assim ó o mercat o mercat que legal o mercat é um outro é um outro bicho chamado é o mercat é o que que é é mercat mesmo a tradução dele né que é um furão furão que chama furão esse cara aqui ó mercat é um furão furão do maverick ó tá vendo ó esse bicho aqui ó tem um nome no português isso não é furão esse bicho aqui que é do esse daqui é do timão e pumba como que é o que que é eu vou colocar aqui timão e pumba pumba é bichos que bicho que é o timão é o timão não é o pumba acho que é o pumba ó o mais famoso desenho de leão da diz é agora timão e pumba o javali é suricate é um suricate é isso então esse bicho aqui é um suricate tá o mercat é suricate olha que tradução que a gente dá depois veio o nate journal isso aqui é tudo distribuição linux tá cada versão ele dá o nome de um bichinho e eu nomei o bicho e é um bicho diferente né então enquanto isso a gente tá instalando o ubuntu tá tô esperando ele instalar aqui é se ver que demorar muito a gente a gente faça um outro vídeo já mostrando ele a partir daí tá é fica download instalação aqui olha só e agora é tipo um boto marinho né um peixe de espada seria é peixe de espada é esse na uol deve ser um peixe de espada depois o ocelote cara quanto bicho inglês que eu não conhecia nome assim ocelote que que é ocelote é um é uma onça pintada talvez vamos lá vamos ter aprendendo bichos inglês em todo mundo vídeo importante aí para quem quer aprender é você chegou no vídeo até aqui ó fica à vontade já deixa like ocelote que que é é um gato é um gato estranho assim mas é um gato né é tipo de é seria uma onça pintada talvez no brasil não sei direito é a depois veio o pangolim que é pangolim vamos lá é outra por size pangolim que é pangolim pangolim preciso cara como é que eles acham esses bichos né para dar nome para o ubuntu ó é um pangolim é é um parece um tatu é quase um um tatu pangolim ó que legal eu vou traduzir pangolim para ver se tem uma tradução mais de algum bicho é pangolim é que tá vendo que interessante de alguns nomes talvez seja nome chinês alguma será que foi é chinês não sei pangolim e pangolim né é um bicho é que nem tipo pangolim né depois o outro aqui de 12 pontos foi quanto ao quesat cara que legal esses bichos do ubuntu aí eles pegam talvez é porque como é a origem africana né ubuntu a palavra pode ser que eles priorizaram a fauna a fauna né da áfrica entendeu olha só aqui ó olha o tugs tem quanto ao quesat tá então esse aqui ó quanto ao quesat tem um passarinho tipo um passarinho bonitinho aqui né deixa eu ver como tá tá copiando aqui tá qualquer coisa é eu vou a gente corre todos os bichos se vê que não terminou eu paro e volto numa outra live já mostrando a instalação boot e mostrando ele na prática mesmo tá vamos lá mas vamos ver os bichos tá tão legal que eu tô gostando disso porque é uma coisa que pouca gente viu acho que ninguém fez vídeo sobre isso olha que legal esse aqui é um ring tail é anel de é um anel de 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 ring né de de como é ring é ring é anel né é é cauda de anel né é nossa ring tail é vela do pau de bandeira tá a tradução seria vela do pau de bandeira tá vamos lá é o nome de ring tail ó esse bicho aqui ó legal né o que a gente lembra muitas vezes as pessoas lêem alguma informação e não dá tempo tem só o nome passa ali e deixa quieto e nunca dá tempo de a gente ver esses detalhes né o como que a cara de cada mascote do ubuntu olha que legal isso é aqui ó que legal esse daqui inclusive é um ah esse é o esse é o é o salse salamandra salse ó ou ou legal esse aqui de salamandra salse hein salamandra né essa é fácil aí depois o trusty hair tar tá se você quiser ver com mais detalhes pausa o vídeo olha as imagens que do vídeo tal eu tô passando que tem muito bicho é ah aqui ó trusty tar tar é esse bicho aqui ó eu vou tentar traduzir em português pra gente ver o que que é tar né cara é só bicho diferente é bonito eu acho que são bichos é sul africano africanos a maioria por isso tem esses nomes e por isso que o ubuntu eles eles é unicórnio unicórnio você acha que existe unicórnio a pergunta é você tem muita coisa de unicórnio as vezes a pessoa ela tem até tipo travesseiro de unicórnio mas unicórnio não você acha que existe de verdade você acha existe ou não existe mas colocar unicórnio sim ó unicórnio ubuntu 1410 unicórnio cara é legal hein só e aqueles outros existem sim a gente viu fotos né mas unicórnio é um cavalo com com corn 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 né chifres tá vamos lá continuando qual unicórnio já não tem mais bicho por exemplo unicórnio é vivid vervet que que é vivid vervet tá cara professor de inglês se alguém é professor de inglês assistindo esse vídeo eu acho que você não conhece esses bichos assim mesmo professor de inglês porque é muito específico né é aqui ó vivid vervet é um macaco vervet é um tipo de macaco vamos ver macaquinho vivid vervet é vervet mesmo vervet monkeys monkey vervet é um tipo de macaco tá eu acho que é áfrica mesmo hein tá cada vez mais tá acabando ah tá tão legal tô gostando disso aqui desse vídeo aqui ó um vídeo único hein esse aqui depois a gente vai ver a o link cara tem muita coisa legal pra ver pra ver do Ubuntu o Ubuntu depois a gente vai ver olha é um lobisomem o Errolf é um lobisomem mesmo olha já colocaram unicórnio lobisomem esse daqui do Linux ó mascote um lobisomem chamado com o nome dele é um lobisomem chama Willy Willy lobisomem no Linux ó channels charles olha os nomes os nomes que vão é você vê que eles começam chega uma hora que não tem mais bicho lá aqueles bichos estranhos e em vez de colocar dog cat né é inclusive o o o android tem nome de de frutas lollipop coisa assim né charles charles é um pode ser lobisomem né não charles é outra coisa desculpa é um é aquele sabe aquele aquele terminador do futuro é que sai uma é o terminador do futuro ou não Indiana Jones Indiana Jones que sai um bichinho assim enfim e é esse bicho que sai lá da da deserto é um charles charles é um charles é um bicho charles chama charles legal e depois yak ti yak ti yak ti yak ti o vídeo era para ser a instalação do do Ubuntu né é então a gente está vendo agora os mascotes do Ubuntu né falando bastante de Ubuntu aqui é aqui ó esse daqui é tipo um boi zebu ah é esse cara yak é um que como traduz esse yak é tudo animal muito específico né da região yak a tradução em português seria yak mesmo daí pois 1904 é o zest zapus o que que é zapus 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 que legal a gente está vendo visualmente aqui ó zapus é um que bonitinho é um tipo um bichinho ó zapus aqui que é um castorzinho né é vamos ver o que é a tradução de zapus se a gente tem zapus é é zapus muito específico seria tal qual no brasil que animal que a gente poderia por exemplo se o brasil fosse fazer Ubuntu que animal só porque tem no brasil é onça-pintada por exemplo é um exemplo né que é só que é só é brasileira brasileiro não tem em outro país lugar do mundo vocês que curtem biologia assim olha esse aqui é um é tipo um um castor é um bicho ó eu não sei que bicho que é esse não ó vou traduzir aqui pra gente ver é é legal hein depois a gente pode ver todas por porca da terra porquinho da terra é baiô você já viu aqueles é porquinho da índia é bonitinho né aqueles lá vamos lá é bionic beaver beaver ah beaver é é tranquilo é esse bicho aqui ó beaver ah lindo demais olha o beaver que lindo que é é tipo um castor beaver é beaver deve ser castor vamos ver é deixa eu pôr é deve ser castor é deve ser ó castor castor é castor mesmo tá o beaver é castorzinho então ó já já aí ó você reparou tinha acabado os bichos exóticos né castor castor agora será que vai ter gato acho que vai ter vamos lá ver a próxima já tá acabando cosmic cutfish vamos ver o que que é cuttlefish cósmico né não é normal é cósmico é esse nossa é um é tipo um octo octo polvo né esse bicho aqui ó é um é um esse bicho aqui ó tá vendo parece aquele vários tentáculos ou não vamos ver o que que é cuttlefish é choco tipo choco né não diz nada em português vamos lá vendo aqui é disco jingle deixa eu ver como tá a instalação tá a instalação corre tá andando tá talvez eu pare a live deixa ele instalar porque é talvez a live esteja consumindo recurso do hardware né então ele tá a instalação pode estar consumindo daí a gente volta daqui um minutinho é jingle 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 é jingle mesmo né vou ver a cara do jingle jingle é disco jingle é um é um o que que é disco jingle é do ubuntu né é um cachorro jingle é um cachorro então ouvir um cachorro é tipo um 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 cachorro mesmo um lobinho sei lá um cachorro ó disco louco né bem interessante e depois a gente vai ter aqui o eluan ermine a última versão então ó 1910 o último mundo 2019 tá a gente tá em 2019 a última aí a gente tá em junho de 2013 de junho de 2019 é a última versão do ubuntu aí tem um amigo meu William que ele adorava o ubuntu ele que trouxe é a primeira vez que instalei ele que trouxe ele usava o ubuntu né usava a debian ele usava o ubuntu e ele era apaixonado do ubuntu é aqui então abraço aí pro William é um programador aí super talentoso aí também vamos lá ubuntu 1910 ó eluan ermine ermine esse bichinho ó que que é ermine vamos ver aqui cara demais aprendi vários é nomes de bichinhos arminho é um arminho então abraço pros arminhos aí ó lindo demais esse é o último é o último mascote do linux ermine tá bem legal né do ubuntu especificamente tá bom falar um pouquinho da instalação é talvez até é a primeira instalação que eu faço no canal e tá demorando um pouquinho a mais é acredito devido ao consumo de de recursos né da live tá ele tá fazendo tá copiando ainda tá em cópia tá tô vendo aqui tá copiando porém tá demorando mais que eu imaginava então o que eu vou fazer eu vou deixar rodando tá eu vou deixar isso rodando é daqui a pouco eu já volto com ele com a instalação mostrando a tela da instalação e já dando boot pra gente ver é o linux mesmo rodando então a gente faz em duas partes esse vídeo tá pra ter gostado aí muito pô adorei aqui esse vídeo falando bastante do ubuntu aí vamos falar de outras distribuições tá então fique ligado meu nome é David Baltazar seja bem vindo ao canal clica no inscreva-se vê se o sininho tá ativado pra receber mais vídeos e já deixar like no vídeo daqui a pouco a gente volta no próximo vídeo já é isso já é a continuação da instalação acho que se eu liberar um pouco de recurso ele vai meio mais rápido e termina a instalação tá seja muito bem vindo tá gostando do linux descreve aí qual linux você usa se você já usou ou não ubuntu né qual versão você usa tal e sua experiência com ubuntu aí tá seja muito bem vindos aí um ótimo daqui a pouco a gente volta então fique ligado próximo vídeo já chegando tchau 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 tchau